Olá, eu sou a Eliseth Bencki, extensionista da Imatera em Pitava Café, e hoje eu vou mostrar para vocês como preparar um pastelão de mandioca. Vou começar preparando um molho branco, porque eu vou fazer o pastelão de mandioca com duas opções de recheio, a de legumes e a de carne moída. Então, o que eu vou precisar para fazer o molho branco? Uma pequena quantidade assim, tipo uma colher de chá de manteiga, que eu vou colocar na panela, para dourar também uma colher de sopa, aproximadamente, de cebola bem picadinha. Vou dourar bem a cebola. Vou acrescentar uma picadinha de sal, que pode ser, no caso aqui, um quarto de colher de chá de sal. E quando estiver bem douradinha a cebola, eu vou acrescentar 200 ml de leite. Já posso colocar agora, porque a minha panela já estava quente, então a cebola já está douradinha. Agora, eu deixo ferver esse leite. Enquanto isso, eu vou dissolver o amido de milho. Aqui, eu já medi meia colher de sopa de amido de milho, com um pouquinho de leite. Então, eu vou dissolver aqui o amido de milho. Vou acrescentar aqui no leite. E vou mexendo até engrossar. Também eu vou colocar uma pitadinha de noz moscada, que eu utilizo a bolinha de noz moscada ralada. Então, eu vou colocar uma pitadinha de noz moscada. Quem quiser acrescentar aqui também temperinhos verdes, como salsa e cebolinha, também poderá acrescentar temperinhos verdes aqui nesse molho branco. Fervido e engrossado o molho branco, eu posso desligar o fogo e acrescento os legumes que eu desejar. Aqui, no caso, eu tenho brócolis e cenoura, já pré-cozidos no vapor. Então, eu misturo aqui e posso reservar. Misturo ao molho branco. Olha como fica bonito. E aí, eu reservo isso enquanto eu vou preparar o outro recheio de carne moída. Para o recheio com a carne moída, eu utilizei 4 colheres de sopa bem cheia de cebola. Eu utilizei mais ou menos uns 12 tomatinhos, assim, que eu já tinha congelado. Mas vocês podem estar usando qualquer tomate in natura também. E eu também utilizei a metade desta pimentinha chapéu de bispo. Se, por acaso, vocês quiserem usar outra pimenta ou pimenta preta, pimenta do reino, ou também se quiserem dispensar o uso da pimenta, não tem nenhum problema. Então, depois que eu coloquei aqui os temperos, eu vou deixar cozinhar esses temperos aqui dentro da carne moída para poder estar preparando o molho que nós vamos rechear o nosso pastelão de mandioca. Aipim, eu utilizei 7 pedaços, que rendeu essa quantia, que vai dar um almoço bem tranquilo para 5 pessoas. Para fazer a massa do nosso pastelão de mandioca, eu amassei, então, a mandioca, em algumas regiões também conhecidas como aipim, mas um produto muito importante na agricultura familiar, tanto na alimentação das pessoas quanto dos animais. Então, aqui eu amassei o aipim, ou a mandioca, vou acrescentar alho desidratado. Se vocês tiverem alho in natura, também podem estar colocando um dente de alho. Vou colocar uma colher rasa de sopa de manteiga. Vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa de temperinho verde, salsa e cebolinha. Uma colher de chá de fermento em pó, fermento para bolo. Também vou acrescentar um ovo. 50 ml de leite. E duas colheres de sopa de farinha de trigo. Aqui também, como opção, e eu gosto muito, vou estar colocando orégano a gosto. Colocados todos esses temperos, então, sobre o meu aipim amassado, eu vou misturar essa massa, então, que vai ser a base do meu pastelão de mandioca. Então, agora, depois que eu misturei bem o aipim com todos os temperos, eu já coloquei aqui, untei este refratário aqui, que vocês podem estar utilizando também em qualquer outra forma, não necessariamente precisa ser uma forma de vidro. Eu untei com um pouco de óleo e coloquei a metade da nossa massa, o aipim com os temperos, na parte inferior da forma. Depois, eu polvilhei queijo ralado aqui. Utilizei um queijo colonial, mas vocês podem estar utilizando também qualquer queijo que vocês tenham em casa. E agora, eu vou colocar, então, o nosso recheio. Como eu quero dois recheios, eu vou fazer em uma parte delas com o molho branco, que eu mostrei como que prepara, com cenoura e brócolis. Vou colocar todo ele aqui. Eu tenho em menor quantia molho branco com legumes, então, não vou colocar bem até a metade, mas, mais ou menos, um quarto da forma de recheio de legumes. Na outra parte, eu coloco o molho com a carne moída e os temperos. Minha forma ficou um pouco pequena, então, eu não vou utilizar toda a carne moída, porque, senão, eu não vou conseguir cobrir. Vou reservar essa carne moída aqui. E, sobre esses recheios, eu vou colocar o restante da minha massa com aipim. Coberto todo o recheio com a massa de aipim, com os temperos, eu vou acrescentar, novamente, queijo a gosto aqui, sobre a minha última camada do pastelão. Vou polvilhar mais uma quantidade a gosto de orégano. E pronto! Agora, levo a minha receita do pastelão de mandioca ao forno, até derreter o queijo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima!